Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Deolindo Amorim. Nasceu em 23 de janeiro de 1906, em Baixada Grande, na Bahia. Desencarnou em 24 de abril de 1984, no Rio de Janeiro. Deolindo Amorim, nasceu no seio de uma família pobre e católica, vindo a tornar-se presbiteriano fervoroso. Rompeu com a sua igreja e permaneceu muitos anos, sem definição filosófica ou religiosa. Mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital do país, para prestar o serviço militar obrigatório, e ficou em definitivo. Graduou-se em Sociologia pela Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, tendo feito ainda outros cursos de nível superior. Tornou-se jornalista e, posteriormente, funcionário público. Tendo calgado elevada posição funcional no Ministério da Fazenda. Casou-se com Dona Delta, dos Santos Amorim, com quem teve três filhos. Por volta de 1935, passou a frequentar o Centro Espírita Jorge Nehemiah, onde entrou em contato com o acervo da doutrina espírita, mostrando-se profundo admirador das obras de Leão Denim. No Espiritismo, serviu com dedicação e total fidelidade a Allan Kardec, tornando-se, ao longo dos anos, o intérprete fiel da doutrina consoladora. Expositor hábil, lúcido e convincente, proferiu inúmeras palestras e conferências. Em 1939, idealizou e promoveu o primeiro Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas, realizado no auditório da sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. A importância da iniciativa pode ser avaliada considerando-se que no plano externo, iniciava-se a Segunda Guerra Mundial. E no plano interno, o Espiritismo era perseguido por setores da Igreja Católica e pela Polícia do Estado Novo. Deolinda Amorim esteve ao lado de Leopoldo Machado na promoção do Primeiro Congresso de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil e na criação do Conselho Consultivo de Mocidades Espíritas. Um dos mais ardorosos defensores das obras codificadas por Allan Kardec e profundo admirador de Leão Deni, foi presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e presidente de honra da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Levou o Espiritismo ao meio universitário, proferindo pela conferência no Instituto Pinel, Hospital de Doentes Mentais da Universidade do Brasil, focalizando o tema O Suicídio à Luz do Espiritismo, levando assim as ideias espíritas ao ambiente universitário não espírita. Era jornalista, escritor, erudito conferencista, Sócio remido da API, presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Colaborou em diversos órgãos do Brasil e do exterior, tendo sido também redator de Mundo Espírita, antigamente no Rio de Janeiro e posteriormente transferido para o Paraná, e de Estudos Psíquicos, revista que se edita em Lisboa, Portugal. Deolindo Amorim fez do Rio de Janeiro o grande celeiro da cultura do país, centro de irradiação da doutrina espírita, citando apenas algumas de suas obras, Africanismo e Espiritismo, O Espiritismo e os Problemas Humanos, Espiritismo à Luz da Crítica. Deolindo Amorim foi um intelectual que se dedicou ao Espiritismo. Foi um dos mais ardorosos defensores das obras codificadas por Allan Kardec e agia sempre e invariavelmente de forma conciliadora, ponderada, não atacando ninguém, expondo o Espiritismo sem deformações, extasiando a todos com a sua didática exemplar. Embora enfermo, bastante debilitado, ante a enfermidade que o acometia, não interrompeu totalmente, nos últimos meses, suas atividades de jornalista e grande conferencista. Deixou a todos nós uma lacuna dificilmente preenchível e uma saudade imorredoura. Por tudo isso, pela sua vida, Deolindo Amorim está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. Abertura 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 Obrigado.